Mas aí tá você ali, cara, naquela escolta. E foi uma escolta com aquele padrão de segurança nível altíssimo. O que que tu falaste sobre aquela escolta, contextualizar tudo que envolveria a dificuldade daquela escolta, né? Nós estamos falando do Marcola, um plano de fuga, né? E o que que isso aí influencia no nível de alerta e como é que foi isso? Bastante, né? Inclusive, assim, toda uma análise realmente é necessária fazer aquela escolta, não é? Realmente tem que fazer aquela escolta. Quem é que tá prescrevendo aquele exame? É um médico particular ou é o nosso médico? Tudo isso a gente tem que fazer uma análise, né? Então, a gente só levou ele pro hospital porque realmente era necessário. A gente tem que prestar assistência à saúde dos presos. O SPF é um regime de cumprimento de pena rígido, sim, mas é extremamente legalista. A gente garante ali todas as assistências aos presos que estão custodiados conosco, né? Isso aí não tem a dúvida, né? Então, se é necessário tirar o preso pra fazer uma escolta, a gente vai fazer. E aí a gente vai fazer com segurança. E nesse caso foi necessário? Foi necessário. O Ministério da Justiça não deu detalhes sobre o estado de saúde do chefe do PCC. Disse apenas que ele passou por exames de rotina e que o deslocamento do preso foi feito de helicóptero para evitar congestionamentos e problemas à população. Agora, o impacto disso pro preso, pro interno, pro Marcola, quando ele vê que era escolta ali também, isso tem uma relevância também, né? Tem, tem, bastante. Ele percebe que, quando ele viu, vou até confidenciar, essa imagem que você tá falando, ele tá com óculos. Sim. E já vieram perguntar se é um óculos escuro. Um óculos, aparentemente, um óculos escuro. Não é óculos escuro, tá? Por favor. Aquilo ali é um óculos vedado, não é? Pra ele não enxergar nada, porque ele vai no aeronave, no helicóptero, né? E o helicóptero é um... Ele é feito pra cair, né? Então, assim, é muito sensível ali. Então, a gente vai algemado, com os pés algemados, né? E aquilo ali é pra dificultar. Porque a gente tira ele da unidade, coloca ele numa viatura e vai pro heliponto da própria penitenciária. E ali tinha muita polícia ali, óbvio, né? Como são as nossas operações. E eu tirei o óculos dele pra ele ver. Pra ele ver. E até pra ele facilitar o caminho até o helicóptero, né? E ele perguntou pra mim, ele falou assim, Renato, isso tudo é pra mim? Eu falei, pra qualquer um de vocês, o padrão é isso. Então, ele já fica, né? Já vê que é diferente, né? Isso foi lá no começo, né? Quando ele chegou. Eu tava no plantão nesse dia. Você tava no plantão? Tava, não tava na escolta, né? Sim. Tava no plantão. E foi lindo. Foi, né? Foi. E tinha muita gente. Né? Aí, quando eu olhei aqui, eu falei, porra... E se me impacta, imagina ele. Aham. E aí, isso foi só a saída. E teve toda a escolta também. Lá onde ele foi, voltou. Então, ele percebeu isso em todo momento. Agora, é esse detalhe que tu falou, eu não sabia. Qual? Essa tua sacada de tirar o óculos pra que ele perceba. Isso é dissuasão. É claro, evidente. Sem dúvida. Porque eles, no início, aí eu não tô falando só dele, né? Tô falando dos presos ali. Eles achavam que iam ser resgatados, né? Tem uma situação curiosa. A gente faz treinamento de plano de defesa. Sim. E a gente treina à noite também, né? E num desses treinamentos, a gente efetua disparos, né? A torre disparando, simulando que haveria ali alguma tentativa de resgate. E a gente pegou no áudio ambiental da vivência, né? Um preso, que eu não vou falar aqui quem foi. Ele falando assim, porra... Eu calcei até meu tênis. Ele achou que era o resgate dele que tava chegando, porra. Então, assim, os caras tivessem essa ilusão, né? Que iam ser realmente resgatados, né? Então, a gente já trata ali, olha, não vai rolar, né? Não vai. Repito, podem até tentar. Não duvido que tentem. A gente trabalha com a hipótese de que eles podem fazer. Podem tentar. Mas não vão levar ninguém, não. Interessante isso. Também não sabia disso. O preso já comemorando. É. Ó, sem dúvida que a nossa maior fragilidade são as escoltas, né? O momento ali que você tira o preso de dentro das nossas muralhas, né? No sentido figurado e também no sentido literal, depende da unidade. E a gente sai, né? Com aquele indivíduo ficando relativamente exposto. Então, nesse contexto, a gente trabalha muito na prevenção. Então, tem todo um trabalho de inteligência antes, né? Da escolta. E o aparato é grande. O aparato é grande. Essa escolta que você tá citando foi uma escolta pro hospital de base aqui de Brasília. E nós tivemos apoio da CAOP, da Polícia Federal, que é o... Aeronave. É. É. O pessoal da Aerotático, né? E do COTES também, né? Que são nossos parceiros, né? De longa data. Trânsito bloqueado. Polícia Federal. Força Nacional de Segurança. Atiradores de elite posicionados em pontos estratégicos. Helicóptero. Marcos Williams Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, chegou por volta das sete horas da manhã no hospital de base na área central de Brasília, onde permaneceu por cerca de uma hora, sempre cercado por um forte esquema de segurança. O trajeto entre o presídio e a unidade de saúde foi feito de helicóptero. Bom, a gente tem que tirar, a gente evita o máximo tirar o preso, né? Então, se tem uma consulta médica, a gente leva o médico até a unidade. Se é um exame, a gente tenta fazer o exame na unidade. Mas tem determinados procedimentos que não são possíveis, né? De serem feitos. Claro que os funcionários do hospital não sabiam de nada, não sabia que ia ter escolta, não sabia que ia ser aquele preso, isso é evidente, não precisa repetir aqui. A gente fez o procedimento, colocou o preso de volta na aeronave e voltou para a PF Brasília, na maior segurança, como a gente sempre faz. O líder da organização criminosa, PCC, conhecido como Marcola, foi levado a um hospital do Distrito Federal para fazer exames. Ele foi acompanhado por uma escolta de quase 100 policiais. Entre a escolta estavam agentes do BOP e do Batalhão de Choque. O criminoso é condenado a 338 anos de prisão. A maior parte dessas condenações foi por crimes cometidos por Marcola enquanto ele estava preso ao ser mandante de roubos e também de homicídios. Agora, início do ano, ele foi para Porto Velho novamente, teve uma escolta, teve uma mudança para Porto Velho e depois voltou. Teve muita repercussão, desinformação na internet, dizendo que mudou o governo, já o Marcola veio para Brasília. Corrigindo a minha fala, ele foi para Porto Velho e retornou no início do ano. O grande líder da maior facção criminosa do Brasil foi transferido mais uma vez. Marcola, que tem o sonho de sair da cadeia. Uma operação sigilosa. Um forte esquema de segurança. Tudo para transferir de penitenciária um prisioneiro bem conhecido. O Cidade Alerta teve acesso a imagens exclusivas do interior da nova casa de Marcola, a prisão de segurança máxima de Brasília. Como é que você acompanhou isso aí? O que você poderia esclarecer em relação a isso? Como se o governo trouxe o Marcola para Brasília, porque agora mudou o governo, tentando fazer de alguma forma uma associação. Só que isso é muito natural. Então, por que o Marcola veio para Brasília no início do ano novamente? A gente não sofre esse tipo de interferência política, nunca sofremos, seja com qual governo for. É tudo decisão técnica, baseada em dados de inteligência. A gente percebeu que, em determinado momento, era importante tirar ele daqui, de Brasília, até mesmo porque estávamos numa fase da obra da muralha delicada. Então, a gente achou por bem mandar ele para Porto Velho. E depois a gente achou por bem trazer ele para cá. É natural, os presos do SPF, a gente faz o diesel entre eles, entre as unidades, melhor dizendo. Seria esse o fim da linha para Marcola? Acredito que sim. Tem quase 300 anos de pena para cumprir. Então, é um indivíduo, como qualquer um de nós, que sabe que pela porta da frente, como diz o preso, em liberdade, depois de ter cumprido a sua pena, pago a sua dívida com o Estado, é muito distante. O Marcola só sendo resgatado ou fugido. Eu sei que vocês tomaram todos os cuidados, tinham informações e sabiam o que estavam fazendo. Mas, quando ele sai daqui de Brasília e vai para Porto Velho, Porto Velho é mais próximo de fronteira, com aquela tensão do plano de resgate. Tomar essa decisão não deve ter sido fácil. É uma decisão necessária e a gente, quando mandou ele para lá, a gente mandou junto com o aparato também, de reforço à unidade. Força Nacional, FTIP, GAEP. O reforço com os colegas da Polícia Rodoviária Federal também, que tem um posto ali do lado da unidade. Então, não foi só mandar o preso para lá e estar resolvido. A gente tomou todos esses cuidados aí e foi uma decisão acertada. E na hora que tinha que tirar, a gente tirou. É isso, né? É saber que pode acontecer e estar preparado para que isso acontecer, ganhar, né? Então, de fato, quem está lotado na unidade de Brasília vive essa... Nas outras também. Essa adrenalina. É a mesma realidade. Sim. Mas, especialmente em Brasília, por conta desse elemento, né? Que é o Marcola, né? E é sabido. Tem notícia em jornal e tal. Tem a orientação da unidade. Mas a família do cara assiste à televisão, a família do polícia assiste à televisão e vê lá no Fantástico a notícia de um plano de fuga. Aí pergunta... O que? Você está sabendo disso, né? E, às vezes, a família nem está por dentro, né? Nunca está por dentro, né? O policial preserva a família. Agora, essas duas escoltas, foram duas escoltas... Eu te disse que uma eu estava no plantão, né? E presenciei o trabalho lá da equipe, né? Comandada por você. E... E teve a chegada dele também, né? Vindo de São Paulo para cá. Porque, naquele momento, ele achava que ele não ia sair de São Paulo. Então, teve todo o trabalho em conjunto com a polícia de São Paulo para tirar ele de lá. Como é que foi essa chegada dele aqui no sistema? Foi a Operação Império, né? Na verdade, eles foram incluídos inicialmente em Porto Velho. Porque nós estávamos terminando aqui algumas medidas estruturantes na unidade de Brasília. Então, a gente mandou eles para Porto Velho já com, inclusive, com a GLO também. Com o Exército lá apoiando. Condenado a mais de 300 anos de prisão, ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, para onde parte da alta cúpula do PCC foi transferida em março do ano passado. Em dezembro, a polícia descobriu um plano para resgatar o chefe do PCC. Militares do Exército foram direcionados para a penitenciária, onde ficaram de prontidão. Também foram feitas obras para reforçar a segurança do local. Então, eles foram para lá e realmente foi uma operação muito bem planejada. Os caras foram pegos de surpresa, não vazou nada. A gente tirou o primeiro e o segundo escalão, o primeiro e o segundo escalões do PCC para incluir no Sistema Penitenciário Federal. E São Paulo também pegou o terceiro escalão, por assim dizer, e também fez umas movimentações lá em São Paulo. Porque se falava muito que se tirassem essas lideranças de São Paulo, o Estado Penitenciário do Estado de São Paulo ia cair. Ia ter rebelião, ia ter ataque na rua, como aconteceu em 2006. Mas eles foram pegos realmente de surpresa e não tiveram tempo de deixar nenhum comando, nenhuma ordem, nesse sentido. O Estado é forte, cara. O Estado é forte. Quando o Estado está presente, é muito forte. O chefe da maior organização criminosa do país e outros 21 integrantes da quadrilha foram transferidos hoje da Penitenciária de Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, para presídios federais em que a segurança é mais rigorosa. Os criminosos foram encaminhados para Brasília, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, em Rondônia. Os figurões eram alguns dos homens mais perigosos do país. 22 integrantes da cúpula do primeiro comando da capital. Entre eles, Marcos Erbas Camacho, apontado como o chefe da organização desde 2001. A decisão foi motivada devido aos planos de fuga descobertos para resgatar Marcola, que envolviam aeronaves, blindados e até mercenários. Esse destaque que você deu, aqui no canal, nós estamos acostumados a mostrar essa força do Estado através da polícia, porque a gente conversa com muita gente de várias unidades, vários Estados. Mas, sobretudo, quando o Estado atua em todas as fontes, a parte legislativa, a parte do normativo que impede uma visita social, impede uma visita íntima, dá um regulamento diferente para o sistema penitenciário federal. E aí tem a parte do policial com toda a estrutura de segurança. Então, quando ele sai de São Paulo, quando esse núcleo do PCC sai de São Paulo, ele já sabia que ia para uma unidade onde a regra era mais apertada. Isso eu não estou dizendo que em São Paulo não é apertado, mas a legislação de São Paulo é uma, a legislação do sistema penitenciário federal é outra. São Paulo tem mais de 200 mil presos. Sim. E São Paulo tem as unidades de São Paulo. Os caras manterem aquilo ali sob controle, é um trabalho fenomenal. A gente tem que bater palma lá para o Estado. Só que, como você falou, a nossa legislação favorece o nosso trabalho no SPF, porque é um regime de pena diferente. Inclusive, a importância de São Paulo também na informação, no conhecimento da facção, na inteligência. Eu te falei no início que a gente, que o nosso analista de inteligência conhece os presos, acompanha aquele preso durante muito tempo. Quando esses presos foram incluídos no SPF, a gente trouxe analistas de inteligência de São Paulo para trabalhar com a gente, para acompanhar eles aqui também com a gente e passar o serviço para o nosso pessoal de inteligência, passar todas as informações. A gente já tirou, a gente já levou ele para o médico três vezes já. Sim. Três vezes, desde quando ele chegou. E você deu destaque que só sai quando realmente não tem outra saída. Exatamente. A gente evita ao máximo tirar o preso da unidade. E se saiu três vezes é porque... É porque foi necessário. Decisão judicial e tal, pedido médico. Exato. Exato.